Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem fala é o professor Ricardo Razi, professor de contabilidade aqui do TecConcursos. E na aula de hoje vamos falar sobre a demonstração do resultado abrangente, mais conhecida como DRA. Tá, jóia? Então vamos lá. Aspectos introdutórios dessa demonstração, pessoal. A gente veio aí de uma sequência de vídeos que a gente tratou das demonstrações contábeis que a gente tem aí na nossa matéria. A gente começou falando lá do CPC 26, que trata lá da elaboração, os requisitos mínimos das nossas demonstrações. E a gente veio falando de balanço, DRE, DFC, DVA, DMPL, DLPA. A gente falou aí de todas as demonstrações e agora a gente vai falar da demonstração do resultado abrangente. E aí a gente precisa saber de algumas coisas antes de mais nada pra gente dar início aí aos aspectos que a gente vai ter que tratam diretamente, especificamente, da DRE, da demonstração do resultado abrangente. Primeira coisa, o nome se parece muito com DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. E sim, a gente usa a demonstração do resultado do exercício como base pra elaboração da demonstração do resultado abrangente. Vocês vão ver que a gente precisa do resultado do período pra gente poder elaborar a nossa DRA. E o resultado do período a gente acha lá na demonstração do resultado do exercício. Então, a DRA é a demonstração do resultado abrangente e a DRE é a demonstração do resultado do exercício. Vocês já sabem que a DRE, ela tá preocupada com o resultado econômico. Econômico, tá? Ela quer saber o quê? Ela quer saber se a empresa teve lucro ou prejuízo. Ou prejuízo, tá? É esse ou é esse. Isso a gente encontra lá na demonstração do resultado do exercício. E vocês também já sabem que a DRE, ela utiliza o regime de competência. O regime de competência. Pra apurar receitas e despesas. Então, muito bem. Regime de competência, a gente olha lá. Despesa, um corrida, né? Receita, realizada. Tudo baseado em fato gerador, né? Então, ocorreu o fato gerador, a gente vai ter uma despesa ou a gente vai ter uma receita. E aí, o confronto disso, a gente acha o resultado do exercício. O que que acontece? A demonstração do resultado abrangente, como o próprio nome já ajuda, ela é mais abrangente. Então, ela abrange muito mais do que apenas receitas e despesas ocorridas mediante fato gerador. Por que eu estou falando isso? A gente tem algumas contas. Pessoal, a regra é contabilizar receita e despesa quando ocorre o fato gerador. Acontece que algumas contas, elas vão para o patrimônio líquido de forma transitória. E elas podem ou não afetar o resultado do exercício, tá? Um exemplo são os ajustes, né? A gente tem ajuste acumulado de conversão e ajuste de avaliação patrimonial, né? Que é baseado lá nos ajustes a valor justo, né? Dos ativos. Então, esse ajuste, ele pode ser tanto negativo como positivo. E você já sabe também que o ajuste de avaliação patrimonial, nesse exemplo aqui que a gente está falando, ele é uma conta que vai compor o patrimônio líquido, né? Lá no balanço patrimonial. E ele pode afetar o resultado quando esse ativo for baixado. Por exemplo, quando ele for vendido. Então, quando ele for vendido, a gente pode ter um resultado positivo de lucro ou a gente pode ter um resultado negativo, que é um resultado de prejuízo. Então, essa conta, perceba bem, ela vai para o patrimônio líquido. Ela pode afetar ou não o resultado. Na DRE, a gente não considera essas contas, pessoal, tá? Essas contas que não impactam o resultado, que não estão evidenciadas na demonstração do resultado, elas não vão impactar o resultado. Mas na demonstração do resultado abrangente, como o próprio nome já ajuda, ela é uma demonstração que abrange mais contas. E ela abrange essas contas também. Essas contas de ajustes, por exemplo, que estão transitoriamente no patrimônio líquido e que podem afetar o resultado futuramente. Então, além de considerar o resultado, ela vai considerar futuras variações no resultado da entidade. Beleza? Então, os ajustes aqui, a gente já viu, a gente já falou, são os ajustes acumulados de conversão e os ajustes de avaliação patrimonial. O resultado a gente também comentou. E o regime de competência, a gente também comentou. Então, a gente abordou todos esses aspectos introdutórios da DRA. O que você precisa saber, de cara, é o seguinte. A DRA, ela vai abranger o resultado do exercício, que é o lucro líquido do exercício, ou o prejuízo líquido do exercício, e outros resultados abrangentes, que são resultados que não impactaram o resultado, não foram para demonstração do resultado, mas na demonstração do resultado abrangente, por ser mais abrangente, por envolver mais contas, ela também vai fazer constar. Beleza? Então, é isso. Resultado abrangente. É o que a gente estava comentando. Vamos pegar um marca-texto e vamos lá. Olha só. É a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período, que resulta de transações e outros eventos que não sejam derivados de transações com sócios na sua qualidade de proprietário. Isso aqui é importante também, porque, além de ser transações que podem afetar o resultado, que vai ser considerado lá no resultado abrangente, não pode ser transações que envolvam os sócios na sua qualidade de proprietário. Exemplo disso, professor. Eu preciso de um exemplo para entender. Ok. Integralização de capital social. Então, é uma conta do patrimônio líquido, bem como os ajustes, porém, aqui envolve o sócio na qualidade de proprietário. Afinal, quando ele vai constituir a empresa, quando ele vai abrir a empresa, ele integraliza capital e esse capital vai para o capital social. Pode ser em dinheiro, pode ser em bens, enfim. Vai depender do contrato social da entidade, mas envolve o sócio na sua qualidade de proprietário. Outra conta do patrimônio líquido. Dividendos. Impacta o sócio na sua qualidade de proprietário. Então, não entra como resultado abrangente. Esses dois exemplos são os mais famosos das bancas. É integralização de capital social e dividendos. Então, vamos lá para a segunda parte. Compreende futuras variações, né? Futuras variações de receitas e despesas que se encontram registradas no ativo ou passivo, né? Que ainda não afetaram o resultado. Ou seja, se não afetaram o resultado, pessoal, não estão aonde? Não estão na DRE. E se não está na DRE, não está contida no lucro nem no prejuízo. Mas pode vir a afetar, né? Se a gente tiver um ajuste de avaliação patrimonial e esse ajuste for, esse ativo, né? Que a gente fez o ajuste, ele for baixado, ou seja, vendido, né? A gente pode ter um resultado positivo e a gente pode ter um resultado negativo, né? Um ou outro, né? É uma das contas do nosso patrimônio líquido que pode ter saldo credor ou saldo devedor, tá? E aí, quando ele é vendido, quando ele é baixado, aí ele vai impactar, sim, o nosso resultado. Mas aí, a demonstração do resultado abrangente, né? O nosso resultado abrangente, ele já considera essa possível variação na sua demonstração. Beleza? Olha uma questão, Banca Vunesp, ano 2019, olha o que a questão traz pra gente. A mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não derivados de transações com sócios, na sua qualidade de proprietário, é definido como resultado abrangente. Aqui é o nosso gabarito. Ajustes, pessoal. A gente já falou dos ajustes, né? Ajuste acumulado de conversão e ajuste avaliação patrimonial. São os mais utilizados. Mas a gente também tem lá o ajuste, por exemplo, de exercícios anteriores, né? Também entra aqui nessa conta. Olha só. É resultado de uma avaliação que poderá ser reconhecida como receita ou como despesa no futuro, tá? Não é agora, é no futuro, quando o ativo for realizado. Dependendo de ajuste, pode ser positivo ou negativo, respectivamente. Na apuração do resultado, abrangente, abrangente, esse ajuste será reconhecido como parte integrante do resultado. Isso não acontece na demonstração do resultado do exercício, mas aqui acontece. O ajuste de avaliação patrimonial, que a gente vem comentando, né? Tem essa sigla aqui, ó. AAP, certo? Registra variações nos ativos e passivos a valor justo, que pelo princípio da competência, muito importante isso, não entram na demonstração do resultado do exercício, né? Já expliquei pra vocês, não entram lá. Porém, essas variações são computadas no resultado abrangente, né? Afim de apresentar um resultado mais próximo da realidade econômica da empresa, tá? Muito importante isso aqui. Então, a DRA, a gente chega nela de fato, é a demonstração, pessoal, que vai apresentar, além do resultado do exercício, ela vai apresentar o total do resultado do período, o total de outros resultados abrangentes e o resultado abrangente do período, sendo o total do resultado e de outros resultados abrangentes. Então, a gente vai ter aqui o resultado, o resultado do período. Esse resultado pode ser positivo ou pode ser negativo. A gente tem, soma aqui, outros resultados abrangentes e a gente chega ao resultado abrangente total. Então, essa aqui é a estrutura que vocês precisam saber, tá? Resultado do período, vou mudar esse mais aqui que ele ficou bem esquisito, né? Resultado do período mais outros resultados abrangentes é igual ao resultado abrangente total. Beleza? Então, a gente chega aqui, já tem até escrito, demonstração do resultado abrangente é igual a DRE mais outros resultados abrangentes. Obrigatoriedade, né? A Lei 6.404, ela não obriga a lei, mas o CPC-26 e a CVM tratam da demonstração do resultado abrangente como sendo uma demonstração obrigatória. Então, para fins de prova, tome muito cuidado. Se estiver falando da legislação comercial, não é obrigatória. Se estiver falando do CPC-26, é obrigatória, ok? Então, aqui não é obrigatória e aqui é obrigatória. A CVM, praticamente, pessoal, não é abordada em prova, tá? Dificilmente uma banca abrova, uma banca vai cobrar a respeito da CVM no que diz respeito à DRA, tá? No que diz respeito à DRA. Pode cobrar outras coisas. Agora, quanto à DRA, eu acho bem difícil. Então, ou vai cobrar a CPC-26 ou vai cobrar a legislação comercial. Tem que ficar atento a isso aí. Atualmente, deve ser apresentada em demonstrativo próprio. Isso aqui também tem que saber de cabeça, tá? Tem que tatuar isso aí na testa. Demonstrativo próprio, mesmo que esteja na DMPL. Então, acontece o seguinte. Ela pode apresentar a demonstração do resultado abrangente dentro da DMPL, ok? Mas ela pode ficar só aqui? Por isso que tem um apenas. Ela pode ficar somente na DMPL? Não. Não pode ficar somente na DMPL. Então, se a DMPL trouxer a DRA, mesmo assim, mesmo assim, você tem que evidenciar a DRA em relatório próprio, ok? Relatório próprio. Ela não pode ficar apenas aqui, certo? Então, gravem isso aí também. Olha uma questão. A demonstração do resultado abrangente ou resultados abrangentes deve ser apresentada separadamente, correto? Ainda que esta contemplada em uma coluna da demonstração de mutações do patrimônio líquido. A questão está certíssima, né? Mesmo que ela esteja dentro da DMPL, ela tem que ter uma coluna separada, tá? Ela tem que ter um demonstrativo próprio, né? Que trate da DRA. Jóia? Então, olha esse esqueminha aqui para vocês nunca mais esquecerem. A DRE, ela trata das receitas e despesas de acordo com a competência. De acordo com a competência, ok? E a gente chega nas variações do patrimônio líquido, né? Ajuste acumulado de conversão. Ajuste de avaliação patrimonial. Ajuste de exercício anterior, tá? Esses ajustes, eles podem ou não afetar o resultado e desde que não sejam valores dos sócios, eles vão concentrar essas forças aqui na DRA. Beleza? Então, tem que gravar esse esqueminha aí. Muito importante para vocês. Atenção! É vedado a inclusão da DRA apenas na DMPL. É o que eu já falei com vocês, né? A DRA deve ser apresentada de forma separada. Aqui tem, olha só, uma DRE e uma DRA, né? Até aqui, ó, resultado líquido do período, você sabe que é uma DRE, a gente já viu a estrutura, e aqui embaixo a gente tem a DRA, né? O resultado líquido, outros resultados abrangentes, a parcela de outros resultados que é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, e a gente chega ao resultado abrangente do período, né? O resultado abrangente total. Muita atenção aqui também. De acordo com a contabilidade internacional, a DRA pode, pode... Vamos grifar isso aí, que é importante. Pode ser apresentada em conjunto com a DRE. Então, é do jeito que eu trouxe o demonstrativo para vocês aqui, ó. DRE e DRA estão juntas, tá? Então, pela contabilidade internacional, pode. Porém, no Brasil, segundo o CPC 26, a DRA deve ser apresentada de forma separada, iniciando pelo resultado líquido do período que é encontrado na DRE. Então, a gente tem o resultado líquido do período, outros resultados abrangentes, a parcela avaliada pelo MEP, e a gente chega ao resultado abrangente do período. Isso de acordo com o CPC 26, ok? Olha essa questão, pessoal. Uma companhia apresentou o resultado líquido positivo no valor de R$100 mil, tá? No exercício social de 2018. Sabe-se que nesse exercício, a entidade teve as seguintes transações. Valorização de instrumentos financeiros mensurados a valor justo para resultado do exercício no valor de R$45 mil. Desvalorização de instrumentos financeiros mensurados a valor justo para outros resultados abrangentes no valor de R$30 mil. Ganho atuarial no plano de pensão com benefício definido para funcionários no valor de R$167 mil. Gastos com emissão de novas ações no valor de R$120 mil. Receita de subvenção governamental no valor de R$250 mil. O resultado abrangente é de... Então, o resultado abrangente, a gente começa pelo lucro líquido mais outros resultados abrangentes e a gente chega igual ao resultado abrangente. A gente já viu isso aí, beleza? Então, olha só. R$100 mil, a gente vai começar por ele. R$100 mil. Aí, vamos ver aqui. Valorização de instrumentos financeiros mensurados a valor justo para resultado do exercício. Se está no resultado do exercício, ele já está computado aqui no R$100 mil. Então, a gente não usa esse aqui. Desvalorização de instrumentos financeiros mensurados a valor justo para outros resultados abrangentes. Então, aqui é menos R$30 mil, correto? Menos R$30 mil. Ganho atuarial em plano de pensão com benefício definido para funcionários no valor de R$167 mil. Então, aqui é um ganho atuarial. A gente soma R$167 mil. Beleza? Gasto com emissão de novas ações. Falou em ação? Está envolvendo sócio na qualidade de proprietário. Não entra em outros resultados abrangentes. Receita de subvenção governamental. É uma receita. Já está lá no nosso lucro líquido de R$100 mil. Então, a gente tem aqui R$167,00 menos R$30,00, R$137,00, mais R$100,00, R$237,00. Esse é o nosso resultado abrangente total, gabarito letra C. Beleza? Outros resultados abrangentes compreendem itens de receita e despesa, incluindo ajustes que não são reconhecidos na DRE, na demonstração do resultado, como requerido pelos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo CPC. Então, olha exemplos que a gente tem, pessoal, de outros resultados abrangentes. Variações na reserva de reavaliação, quando permitido. A reserva de reavaliação não é mais utilizada no Brasil, depois da publicação da Lei nº 11.638, de 2007. Então, vamos aqui, ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido, ganhos e perdas derivados de conversão, os ajustes acumulados de conversão, ganhos e perdas na remuneração de ativos financeiros, ok? E parcela efetiva de ganhos ou perdas adividos de instrumentos de RED, de proteção lá, instrumentos financeiros lá tratados no nosso CPC 48. Beleza? Aí, alguns exemplos. Professor, precisa decorar isso aqui? Olha só, isso aqui é muito chato, muito difícil de você decorar, tá? Mas o que você precisa e deve, é obrigação sua saber. Deve saber que outros resultados abrangentes são resultados que passam por contas transitórias no patrimônio líquido e que futuramente podem afetar o resultado da entidade, né? Quando o ativo, por exemplo, é baixado. Então, pode ter um lucro ou prejuízo. O que é mais cobrado em prova? Ajuste acumulado de conversão, ajuste avaliação patrimonial e ajuste exercícios anteriores. Beleza? Compreende receitas e despesas que não transitam pelo resultado, ou seja, não passam lá na DRE, ok? Mas que causam variações quantitativas no patrimônio líquido, como, por exemplo, ajuste de avaliação patrimonial, ajuste acumulado de conversão, ajuste exercícios anteriores, realização de reserva de reavaliação quando esta houver saldo. E olha só, vamos aqui para a nossa última questão, né? Para a gente ver como que é cobrado. A tabela a seguir apresenta informações com valores em reais extraídos da contabilidade no exercício de 2000XX. Então, a gente tem as contas aqui, né? Gasto com emissão de ações, aquisição de ações, ajuste negativo de instrumentos financeiros, tributos, equivalência, um monte de conta. Vamos ver o que que ela cobra. De acordo com os dados da tabela e considerando que no exercício 2000XX, a referida empresa apurou lucro líquido de 120 mil. Então, o valor em reais apurado pela empresa a título de outros resultados abrangentes no período foi D. Você aprendeu que lucro líquido mais outros resultados abrangentes é igual ao resultado abrangente do período, ok? Veja que essa questão quer outros resultados abrangentes. Ela só quer essa parcela aqui, ó. Ela não quer lucro líquido, ela não quer resultado abrangente. Ela quer outros resultados abrangentes. Então, a gente vai olhar aqui. Gasto com emissão de ação, não entra. Por que não entra? Envolve o sócio na qualidade de proprietário. Aquisição de ações da própria empresa. Também envolve sócio na qualidade de proprietário, não entra. Ajuste negativo de instrumento financeiro. Entra. Então, aqui menos 60. Tributo sobre ajuste negativo. Pessoal, se o ajuste é negativo e teve tributo, é a mesma coisa da gente falar que teve uma reversão do tributo. Então, entra positivamente esses 20 mil aqui. Entra positivamente esses 20. Ok? Equivalência patrimonial sobre resultado abrangente positivo. Entra. 24 mil. Ok? Tranquilo. Ajuste positivo de conversão no período. 260 mil. 260 mil. E tributo sobre ajuste positivo. Então, se é tributo e o ajuste foi positivo, a gente retira os 90 mil. Tá? Porque aí vai ser tributado. Se teve resultado positivo, tem tributo. Então, a gente tem aqui, ó. 60 negativo. Soma 20. Soma 24. Soma 260. E tira 90. A gente chega a um resultado de 154 mil. Ok? 154 mil. O nosso gabarito só pode ser a alternativa letra A. Tranquilo? Então, com essa questão, pessoal, a gente finaliza esse bloco de aula. Que a gente tratou da demonstração do resultado abrangente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até logo e um abraço.